Cinco pessoas foram detidas suspeitas de tráfico de drogas no distrito de Era Nova, na zona rural de Alpercata. Entre os materiais ilícitos apreendidos, 100 papelotes de cocaína e mais de 80 pedras de crack. Eu vou chamar aqui o Roberto Tomás para contar detalhes para a gente. É na cidade vizinha de Alpercata aqui, né, Tomás? Isso mesmo, Nico. A polícia militar e toda a sociedade comemora mais um êxito da Operação Êxodo. Olha só que legal. E essa foi a operação que retirou vários materiais ilícitos. Vou te contar já de pronto, porque foram substâncias semelhantes a crack, 88 pedras retiradas de circulação. Também duas porções da mesma substância, dois tabletes e 25 buchos de substância semelhante a maconha. 12 pinos que, segundo a polícia, haviam substâncias semelhantes a cocaína. Também uma balança de precisão, mais quatro aparelhos celulares que, segundo informações, eram moedas de troca para o tráfico. Também R$ 75,00 em dinheiro e cinco pessoas foram presas. Essa Operação Êxodo já acontece desde o início do ano e são operações para retirar pessoas, de conflito com a lei e também o tráfico de drogas e crimes violentos. Então, a polícia já recebia algumas denúncias que, lá em Era Nova, essas pessoas haviam invadido uma localidade conhecida como Morro da Prosperidade. E essa invasão era justamente para a venda de drogas e as pessoas moradoras de lá, há mais tempo, estavam se sentindo ameaçadas por essas pessoas que invadiram esse local. Portanto, a operação contou com a 5ª Companhia, também a Roca, também pessoas do Tático Móvel, do 6º Batalhão. E agora, uma nova estratégia que foi usada foi a participação do helicóptero para poder tentar prender e localizar pessoas em fuga, tentar se fugir por alguma pastagem, aí eles teriam que fazer essa perseguição. Então, foi um efetivo massivo e forte para repreender o tráfico de drogas e trazer a sensação de segurança naquele local. É, a gente noticia e até fica feliz quando tem esse tipo de apreensão, né, Tomás? Porque significa que a ordem social está voltando ao normal, mas é de nos espantar, né? Independente do tamanho da cidade, como que a droga lastrou, né? Mundo afora e hoje ela está presente nas menores cidades, nos menores lugarejos, né? Nas roças, que coisa do mal, viu? Obrigado, Roberto Tomás!